Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta, Spellcaster University aqui no canal do Aka, mais pra gente ter vocês comigo E nessa parada de escola de magia, o que nós vamos fazer? Nós vamos fundar a nossa própria escola de magia Então, se você não conhece esse jogo, cara, eu tenho certeza que você vai curtir Se você já conhece, só já desce, já deixa aquele like e com certeza você vai curtir a nossa série aqui, tá certo? Vamos lá, vamos pra jogatina E galera, vamos começar a nossa jogatina então E o que que acontece, tá? Em Spellcaster University, você funda a sua escola de magia, a lá Hogwarts mesmo Já é um jogo que tá no mercado aí por algum tempo, pra quem se interessar eu vou deixar o link aqui na descrição O jogo é muito gostosinho de jogar, já tem algumas séries aqui no canal, vamos fazer mais uma Dessa vez, nós vamos começar uma nova campanha, tá bom? Eu não vou continuar as campanhas que nós tínhamos não, pra não irmos com os bônus que a gente já tinha lá Eu vou começar uma nova campanha aqui mesmo, deixa eu dar um ok aqui E a nossa escola vai se chamar o Aka Spell Company Porque assim, basicamente porque assim, vamos rolar isso aqui algumas vezes Ah, gostei desse símbolo Um símbolo bem interessante, deixa eu só colocar uma cor bacana aqui Posso colocar... Já sei, a gente vai colocar amarelo Azul Talvez até roxo aqui pra representar um pouquinho melhor a cor do canal, certo? Vamos lá, roxo, perfeito Amarelo, azul, roxo Ah, não consigo Beleza E esse aqui, deixa eu te colocar de vermelho Acho que é legal, hein? Ficou legal Ficou legal, beleza, ok Vamos dar ok aqui no nosso símbolo E aqui galera, como vocês sabem, né? Ou talvez não Quando a gente vai começar, nós vamos escolher qual mapa que nós vamos jogar E nós podemos começar aqui no vilarejo, no lake ou na floresta Cada mapa tem suas vantagens e desvantagens e tudo mais Por exemplo, o legal de jogar na floresta É porque apesar de vir muitos alunos mais pobres Aparecem muitas criaturas Já no vilarejo você tem o ministrel ali que pode te encher as potas de var E você tem chance de mais alunos com mais dinheiro Alunos com mais dinheiro vão pagar mais taxas, vão fazer mais dinheiro e assim vai Tudo bem? Vamos no vilarejo, simplesmente porque sim Eu acho que faz tempo que a gente não joga no vilarejo Tá ótimo, tá certo? Então começamos aqui e já vem o evento inicial aqui, né? O que nós vamos fazer? Pig Chamber e Village Banner Que é muito bom Mas tem que ter sim com a facção dos Pistons Que é muito bom Salvo engano as facções dos Pistons Ele dá um bônus pros professores Acho que alguma coisa assim Eu confesso que eu não tenho exata certeza Nós poderíamos começar com Shadow Room E Alchemy Room aqui também, né? Que é muito bom pra gente, na real Vamos começar com Shadow Room e Alchemy Room Eu acho que é uma boa, tá certo? Deixa eu dar um pause aqui, galera Deixa eu dar um pause, na verdade Vamos começar a construir Vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tá a entrada da nossa escola, tá certo? Os alunos, salvo engano, eles saem daqui Do vilarejo Eles vêm daqui Os professores também, etc Então aqui tá a entrada da nossa escola, tá certo? Então nós vamos começar a construí-la aqui com as cartas que nós temos Lembrando que nós temos dinheiro Vamos gerar mana Vamos construir mais lugares aqui Então pra vocês entenderem Eu tenho a sala de alquimia aqui Vamos colocar ela na real Vamos botar o refeitório aqui primeiro Eu vou colocar o refeitório Um pouco mais centralizado Deixa o refeitório centralizado aqui Acho que fica melhor Porque daí eu consigo fazer as salas ao redor e tudo mais O hall de estudantes é muito interessante A gente tá aqui perto Vamos colocar Na real, dá uma segurada aqui Vamos colocar shadow room aqui Desse lado, tá ótimo Vamos escolher um professor pra shadow aqui Que é muito interessante Pedagogia excelente É muito bom Tá, só que ele é muito ruim Porque ele aumenta o borrowed room E tem pretensions Que é bem, bem, bem ruim Rationist tem hunger Você tem a pedagogia excelente também Você é pontual e light sleeper Pontual e light sleeper é interessante Tá, esse cara aqui Esse cara aqui ele meio que se paga, né Porque ele tira as outras coisas Vai com você mesmo Perfeito, ok Vamos botar aqui também o alchemy room Vamos botar ele aqui do lado, tá certo Aquele pedagogia ruim É bem ruim pegar o pedagogia ruim Esse cara aqui não é dos mais maravilhosos Mas tá bom Ele é researcher Vamos pegar ele também Ok Vamos pôr o dormitório aqui, galera Em cima do refeitório Na verdade, vamos colocar aqui em cima Das salas de estúdio e tudo mais Nós temos o student hall aqui também Nós poderíamos botar... Pode ser aqui? Acho que pode ser aqui, né? Colocar o hall de estudante aqui Tá ótimo E agora nós podemos convidar estudantes pra gente, né? Por enquanto nós não fundamos uma casa especializada em magia Você pode fazer casas aqui dentro do jogo Onde você vai especializar o que você quer que aquela casa estuda Por que nós não vamos fazer isso ainda, galera? Porque daqui a pouco vão aparecer objetivos pra gente O objetivo pode ser, sei lá Dez formados na escola de besta Coisas desse tipo, sabe? Então, como nós não temos nossos objetivos ainda Então eu ainda não vou fundar as casas Mas se você reparar aqui no canto, ó Eu tenho duas caixinhas pra casa Que nós ainda não vamos fundar Mas daqui a pouco a gente vai fazer Esse caso aqui é chaotic evil Que já diz alguma coisa Ele é light sleeper Ou seja, ele dorme muito pouquinho Só que ele é anti-social Que não é tão ruim E ele é death Que learns magic 15% slower Meio que rebate com brilliant E ele é light sleeper Pode ser A gente vai pegar esse cara Você é normal Você é pobre Aliás, você é pólen Você não vai aprender natural Que tá tudo bem Você é lento Véi, do céu Você é ruim Vambora Dumb, cara Dumb não dá Habs sleeper Também não dá Porque é shitty Brilliant Hipocondríaco E shitty Também Tá Esse cara aqui dá, galera Pelo seguinte Porque ele é brilliant E brilliant é tipo Muito insano É bom você ter alguns alunos brilhantes Ok Vamos despausar aqui Deixa os primeiros eventos acontecerem Eu poderia comprar uma cartinha É, vamos pagar 100 aqui Comprar uma cartinha Eu vim com a Magic Armor Que não me interessa por enquanto School of Culture of Arms Também não me interessa Private Bedroom Private Bedroom É bom Tá Porque faz os estudantes Descansarem mais rápido E eu posso colocar Algumas cartinhas Depois nessa sala aqui Pra Enfim Vocês vão Ah, não consigo colocar nada Em cima dela Deveria ter olhado isso Tá aí uma coisa que eu não lembrava Ok Bom, enfim Deixa o tempo passar aqui Os professores vão começar a chegar Os alunos Olha aqui Os professores chegaram Tá vendo Então eles vão entrar aqui Eles vão começar a dar aula Daqui a pouco os alunos chegam também Vão começar a pegar aulas aqui E coisas vão começar a acontecer Por enquanto as primeiras internações Começaram a rolar aqui Vamos lá Mais um aluno chegou Brilliant E potências Pode ser Pode vir Ugly Ugly diminuiu a sanidade Todo mundo, né Só que a Jack Outreds e Atlético Muito bom Ah, Smart e Klausicofobia Que não lê magia Shadow Magic Exatamente Shadow Magic Isso que ela é Smart Tá bom Pode vir Normal Heavy Sleeper Vai me pagar muito dinheiro Atlético Pode vir Vai me pagar muito dinheiro Vai dar grana, né Average Death Demoralized Você vai embora Isso é horrível E, ok Então os reis estão mandando O rei, né A sociedade dos reis Na verdade Tem um lugar ali Que é o Royal Chamber Enfim Ele tá mandando isso aqui E nós podemos ganhar 200 de ouro Vou escolher uma carta Nós estamos pagando 150 de ouro Por uma carta Cara, vamos escolher a carta Geralmente ele dá Carta boas, né Chamber of Truth Isso aqui vai aumentar A magia de retribuição Pra gente Que é muito, muito, muito Interessante Tem um Genitor Lodge Que é utilizado Pra limpar o lugar E tudo mais E tem o lugar de encantamento Tá Eu vou pegar a magia de encantamento Talvez não seja A melhor coisa A se fazer Talvez não fosse Vamos botar ela de cá Vamos botar ela de cá Vamos ver um professor aqui Bom de pedagogia Ser Elder Ser Demanding Tá O fato dele ser Elder É muito ruim Apesar do Ancient Windsor Ser pontual E breakable Tá, pode ser você Legal Então é isso Por enquanto tá ótimo E vamos esperar aqui Galera O que que acontece Ó, o professor tá chegando Os alunos tão chegando A galera vai brincar E tudo mais O que que acontece Isso aqui eu entrei no lugar errado Também não era aqui Pera aí um pouquinho Também não era aqui Ô Deus Aqui, pronto Nossos estudantes Eles estão na casa normal Casa geral Tá vendo Casa geral, galera Aprende tudo Certo Não tem prioridade de nada Aprende tudo Basicamente é isso que tá acontecendo Daqui a pouco Vão começar a surgir objetivos Quando os objetivos começarem a sair Nós tivermos essa coisa de Ah, tem que ser três bestas Três alunos especializados em bestas Arquidruíder Coisas do tipo Daí nós vamos construir nossas casas Pra priorizar aquelas magias A serem estudadas Certo Então é por isso que a gente tá esperando aqui Galera Nós podemos escolher uma carta de três Uma carta de três Uma carta de três Isso aqui Ahm I always need good healers Great additional to your next heads Ou Magos que podem explodir coisas Serão uma grande adição Para as nossas raids É isso que ele tá falando aqui, galera Que sabe melhor utilizar Os trinkets são úteis Vou pegar os trinkets Trinkets costumam ser bem interessantes Tá, eu tenho o Necro Staff Que me parece que é o jeito de ir Tá, porque produz 30% a mais de mana Mana Shadow E a gente tem a escola de Shadow aqui Então acho que faz sentido Essas outras coisas não vai fazer sentido São boas com eles também 20% mais rápido Só de ter Beast Magic e Herbalins É muito, muito, muito Muito bom, tá Só que nesse caso Que a gente vai com o Necro Staff Necro Staff, galera Ele é uma magia Ele é uma carta Que nós podemos utilizar aqui E ele é um artefato, certo? Então todo mundo que tiver Necromancia Nível 2 Vai ativar aquele artefato Vamos clicar aqui Mais Pig Chamber Aparentemente nós estamos Especializando aqui na escola De... Cara, os Warc também São muito bons Natural Médica, né? Tá, mas nós vamos aqui No Lord of Evil mesmo Vamos visitar ele E aqui, o que dá pra fazer? Reputação mais 15 Uh, reputação mais 15 É muito bom Muito bom Vamos lá Mais 15 de reputação Com o Lord das Trevas Legal Nós já temos um clique aqui Na sala de Alquimia Nós pegamos isso aqui O que é isso? Todo mundo que tiver nível 3 Encantamento Vai receber isso aqui Que vai fazer ele Aprender Alquimia E gerar Mana Natural Cara, isso aqui é insano Muito bom Muito, muito, muito bom Isso aqui ativa personagens Que são abençoados Por esse negócio E aumenta em 100% o ouro Que eles geram em 3 minutos É ok também É ok também Não é tão ruim não E tem um Talismã Alquímico aqui Que vai dar Alquimia Quando tiver um nível de Encantamento E de Runa Eles vão gerar 30% a mais De Alquimia e Mana Vamos pegar isso aqui É que isso aqui também é muito bom Isso aqui é muito, muito, muito bom Porque ele vai ganhar duas Manas Ao mesmo tempo Isso aqui gera mais É nível 3 Encantamento Vamos pegar isso aqui Que eu acho que a gente ativa isso aqui Mais rápido Tá, vamos lá conversar com a galera O Ministral apareceu O Ministral é uma coisa aqui Do vilarejo Então ele vai ter ali A gente vai ter que lidar com ele Os estudantes vão aprender Mana 15% mais devagar Porque o Ministral quis Tá, isso aqui galera A gente pode chatear algumas pessoas Ou deixar algumas pessoas felizes Vamos pegar esse Shadow Mana aqui O que que é você? Ah, vocês estão com fome Vai trigar um novo coisa Velho, céu, ferrou Porque eu não tenho Essas coisas que ele pediu aqui Então a gente vai diminuir em 30 A reputação com eles Ou diminuir em 15 Com outros caras Vamos diminuir em 15 Com outros caras Porque 30 de uma vez É muito ruim Vamos clicar aqui O que que nós pegamos? Wardroom Personagens aqui Vão perder um pouco de Tardas Bem interessante Personagens nessa sala Vão melhorar a reputação com os Orcs Muito, muito, muito bom A gente precisa disso E tem nível 2 Druid E vai ganhar o Xavionic Staff Vamos pegar isso aqui Aumentar a reputação com a galera E vamos colocar esse banner Deixa eu só me lembrar Isso aqui é o que? Alchemy Room Deixa eu clicar aqui Pera aí que a gente já vai receber a galera Pera aí Deixa eu dar um pause aqui Deixa eu só lembrar Aqui é o How to Estudante Não consigo colocar aqui? Consigo Em teoria a galera Vinha aqui pra caramba, né? E tem um refeitório também Refeitório É, refeitório é o melhor Refeitório com certeza É o melhor disso aqui ficar Porque sempre vai ter alguém Que tem refeitório Ok Vamos clicar aqui Mais estudantes chegando Brilliant e Well Off O cara paga bem Só que ele é filho da mãe Tá, a gente precisa de grana Wellt também tem uma grana Pode ser você Alerjee Pollan Não vai aprender aquilo ali Indepretentious Não, isso é horrível Vorentious Mas é smart Pode ser, pode vir Perfeito, ok Mais adições aí pra gente Vamos clicar aqui E puxar outra cartinha, galera Spellbook Tem uma pequena chance De especializar Numa escola aleatória de magia Tendo isso aqui Tem um Lightroom E tem um Private Apartments Que a galera descansa mais rápido As três coisas são boas Vou pegar o Lightroom Porque sim Simplesmente porque sim Tem uma pedagogia excelente Elder Demoralized O foda é de ser Elder Elder é muito ruim Isso aqui dá aberração E dá Demoralized Ainda tem Hawkeye E... Como, como? Break a bone 10 Caralho Os dois são horríveis Na real Vai com você Eventualmente a gente Sei lá Dá um jeito aí I don't know Comenta a velocidade aqui Deixa as coisas acontecerem Por enquanto E vamos ver os objetivos Galera Eu realmente preciso ver Nossos objetivos Pra gente escolher Nossas próximas cartas Tá bom? A galera tá chegando Tá estudando Ali, ó Já tem mais um ponto aqui De Alchemy Deck Tá vendo? Vamos clicar aqui Vamos ver o que dá pra tirar Essa... Esse cara fica andando Pra lá e pra cá Limpando o lugar Muito bom Tem o Scriptorium De Runas Que é bem interessante Tem o Alembic também Que fica tirando ali Cartas Que dá componentes Né? Componentes alquímicos No caso Vamos pegar a Sara De Runa E vamos ver aqui Apropriado Apropriado Clamps Demoralized Relaxed Relaxed Slowed É meio meh Você é inspirador Rando o Negativo Tread Que é bem interessante E é ex-aventureiro Que me dá moral Com a Guila de Aventureiro Tá Os dois são rum Não são tão terríveis O fato é que esse Relaxed É ruim Que é 10% ao menos Da galera Aprendendo Magic Aberration É foda Mas eu sei que dá pra tirar É Magic Aberration Tem algumas coisas Que dá pra tirar Então vamos pegar isso aqui O fato desse Poderem cair naquele É meio meh A taxa mágica Nós podemos pagar Uma extensão Ou pagar 120 Simplesmente É isso Vamos pagar 120 Porque tem a taxa ali A gente sempre tem que pagar A taxa Legal Então pagamos A tranqueira ali E tal Chegou esse cara Que é Sherry Procrastinator O fato de ser Sherry É meio meh Deixa pra lá Ugly Ugly tá tudo bem Dá pra viver E é smart Então pode vir Brilliant Calciofobia Você é brilliant Mas não aprende As duas principais Coisas que a gente tem Mas você é Popular e Arcanist Scholar É brilliant É velho É pode vir O fato de ser brilliant Meio que rebate Os outros dois Você é um É um off Mas é Coward e down to earth Mas você é beautiful Esse cara que é muito bom Pra se pegar Porque Nós não vamos fazer Dungeons Certo Então o fato De ele dar menos dano Não faz diferença Pra gente Pra ser muito sincero Não é o primeiro ano ainda Lembrando que Quando essa barra Que chega aqui Galera Quer dizer que O senhor das trevas Ele desperta Quando o senhor das trevas Desperta Dá merda Fica ruim Vamos clicar aqui Vamos fazer moral Com ele por enquanto Tô tentando fazer ali Porque nós temos A sala de shadow aqui E nós vamos tentar Nos especializar em shadow Não é a melhor coisa Pra se especializar Quando você tá jogando Na cidade Mas tudo bem Vamos ganhar 200 de ouro E receber uma missão Da guilda mercante Vou ganhar 5 de prestígio Ah, 200 de ouro Me parece bom Tá 200 de ouro Me parece bom Porque é basicamente Uma carta Basicamente uma carta Tem mais estudantes Você é normal Poor Coward E death Death é bem ruim Death é bem Bem ruim Esse cara aqui É É ok Bitslow é meio Mé Bitslow é meio Mé Não tem nada Que faça Faça sentido Eu colocar isso aqui Deixa pra lá Vem ficar lutando Os bagunhacos Aqui não rola Bom Estamos gerando aqui Nossa mana Vamos ver aqui Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Em teoria Nós estamos aumentando A reputação também Com a galera Já que a gente tá Com esse banner Aqui Mas Ah, beleza Então agora chegou Nosso objetivo Vamos lá Tem um objetivo aqui Que é ter runa E beast magic Runa a gente tem Mas não temos Beast magic Então Maybe Doidíssimo é meio foda Porque nós não temos Nada aqui Que gera mana Mana doídica E tem temporal Médico Véio do céu Ah, e nenhum dos três objetivos A gente consegue fazer Isso aqui eu tenho que ser Metamórfic Eu tenho que estudar Basicamente runas E beast magic Aqui eu tenho que ser Druidismo Que temporal magic Véio do céu Talvez esse objetivo aqui A gente não consegue Comperar Já tinha outro Ah, é a missão Da guilda mercante Eu tenho que produzir Dez mil de dinheiro Eu não tinha reparado nisso Então tem que ter coisas Que produzir dinheiro Galera Senão a gente tá ferrado Ok E nós já sabemos Que temos Dar runas E beast magic Hum, delícia Vamos lá Você pode ser Ou ser slow Hipocondríaco Children of Nature E Orphan Mas o fato de ser Children of Nature É bom Porque aprende Magia Druidica Mais rápido Magia natural Mais rápido Heavy sleeper É meio meh Ah, você pode ser também Brilliant Bullying Alchemy Você vai embora Realize old fashioned Ou você vai embora Bit slow Vamos clicar aqui O que você tá mandando pra gente Pegar 125 de gold Por uma carta Me parece uma boa Você vai me dar um dragão Dragão sempre é bom Tem um shadow Ok Mas nesse caso aqui A gente vai com alchemic Por quê? Porque o fato de a gente ter Um dragão Que vai nos ensinar Alchemia mais rápido Faz sentido Inclusive pra aprender runa E as outras coisas ali Agora O ruim é o seguinte Galera Eu preciso de alguma coisa Que vai me ensinar runa Isso aqui dá encantamento Isso aqui dá potion skills Isso aqui é a biblioteca Tá? Vamos pegar a biblioteca Vamos colocar ela de cá E vamos fundar uma casa Tá bom? Como é que é o nome do lugar? Runas e Beast Magical Não O nome do cara Que a gente tem Metamórfico Então Casa Metamórfic Metamórfic Casa A gente vai priorizar isso aqui Não vai estudar isso aqui Não vai estudar isso aqui Não vai estudar isso aqui Vai priorizar isso aqui Certo? Alquimia e Beast Magical Certo? Exato Choosing by the light Não nos ajuda Sanidade é interessante Boredom Vamos colocar sanidade aqui Os primeiros quatro níveis Vamos aprender 25% mais rápido Isso é muito bom Impressionante Muito, 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 muito bom Na real Eu vou utilizar essa bandeira aqui Deixa eu dar um random aqui Algumas vezes Vamos ver o que pode aparecer pra gente Ela tem que ser metamórfico Nada me apeteceu ainda Metamórfico 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 Esse é aquilo ali Mas É um símbolo aqui Foi interessante por enquanto Pode ser assim, talvez Porque assim poderia ser Tirar essa cor aqui E aqui poderia ser Meio rosa Talvez Talvez Meio Meio aqui Meu Deus Não consigo colocar a cor que eu quero E esse aqui Eu vou colocar um pouco pra cá Vai ser a casa dessa cor aqui Simplesmente porque assim Let's go Bom, pronto E agora eu vou passar alguns estudantes Pra esse lugar Cadê? Aqui Class students Vamos passar uma galera Que é boa pra cá Pode ser você Average normal Slow E por quando ia ser horrível Average Don't to Don't to earth Não aprendi arcana Até demoralize Também Nem deveria Nem deveria ter te pego Por que eu peguei você? Bota hell Don't to earth E court Você pode ver Isso é brilhante Inclusive Pode vir Isso vai dar certo Brilliant Glossofobia Shadow Magic E alchemy O fato de não ter alquimia É meio meh Mas tudo bem Pode ver Talvez dê certo Smart E ugly Pode vir também Acho que dá Vorace Smart Pode vir Bit slow Brilliant Shitty Shifty O fato de ser shifty Me faz não te colocar nessa casa Heavy sleeper Shifty Ele atrapalha as outras pessoas Por isso que eu não vou colocar lá Pode vir pra cá também Essa casa Smart E claustrofobia Você pode vir pra cá também Legal Você é normal Ugly Esse cara aqui já tá sofrendo aberração Tá vendo? Parece que tem um tentáculo Brilhante e pretensions Bored room Mas é Brilhante Pode ser Pode vir É Mais um shading O centro social E death Tá Enquanto é Isso aí Os casos estão organizados Eu preciso De alguma forma Ter magia natural De alguma De alguma forma Onde tá esse cara aqui O que dá pra pegar aqui Pegar mais cinco pontos Então let's go Eu preciso De magia Duídica Galera E isso não vai ser Tão simples assim Tá Dormitório Salão de alquimia Shadow room E room scriptor Ah a galera Tá especializada em room Então não tá tão ruim não Mais um Especialista em arcada Especialista em luz Especialista em alquimia E parece que Especialista em alquimia É iris ou iris né Royal banner Ou Coacção com a galera É vamos pegar isso aqui Depois a gente tem que Faz moral de novo Com o reino Tá Olha lá Royal banner Uh menos 35 Uh tem que Fazer uma moral com eles ali Senão vai dar ruim Senão a galera mais pobre Vai começar a aparecer Got e antisocial Hum Tá você pode vir pro metamórfico Você é smart Clossofobia e coward Pode vir também Brilliant got e city Ah O fato de ser isso aqui É meio meh Vai embora Normal death demoralized Também vai embora E é isso Beleza Ok Ah tem shadow mana aqui Onde que a gente pegou Cripto aqui da necromancia Demologia Não se tem Tem uma chance de ser Deep folk Hum Meio meh É tipo É É bom mas não é Sabe Nesse caso Vou pegar a necromancia Porque nós temos chance De ativar a nossa O nosso Nosso artefato Galera Apropriar Demanding slow Tá O fato de ser slow é ruim O fato de ser demanding Também é ruim Poser Meu Deus São caras Terríveis aqui Apropriado Normal rate 10% Meu Deus Hunger Tá Pode ser Você Diminuir ali Os low range Depois Eu preciso Eu preciso de Magia natural De alguma forma Uh Graças a Deus Ai Falei O negócio Veio Galera Eu preciso muito Da sala de magia natural Tá Muito 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 Vamos botar ela aqui Na frente Vamos ver Vamos ver se Vem um professor Assim Muito bom Elder Tá bem no início Ele poderia ser Elder E a job lover Tá Não é tão ruim Não Tá Uma coisa Meio que combate A outra Você está Fast Você inspira Relaxado 10% Lower Demoralize Tira sanidade Tá A gente vai com esse Elder aqui Eu vou torcer Pra dar certo E eu vou torcer Pra dar certo Nós temos os 3 objetivos 3 objetivos Nenhum Tão fácil Assim Eu posso fundar Outra casa Outra casa Não vai Fazer diferença Na real Posso fazer uma casa Especialista em alquimia Vamos fazer uma casa Aqui galera Não deveria ter feito Vamos ver Veio popular Que é interessante Dobro prestígio Ganho da galera Que se formar Nessa casa Que é bem interessante Corajoso Dá 35% A mais de dano No negócio Ou se move 25% Mais rápido 25% Mais rápido Sempre é bom Melhor chance De obter Futuros Futuros Que é ambicioso Light sleeper Também interessante Cômico Também interessante Vamos pegar ambicioso E atlético Poderia ser corajoso Também Porque daí Ficaria uma sala Especialista em dungeon Bem 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 interessante Vamos colocar Essa sala aqui Simplesmente Shadow E alquimia Talvez Shadow E alquimia Será Para ser muito Sincero Deveria ser alquimia Porque é algo Que nós precisamos No final do dia Tem que ter especialistas Em alquimia É Vamos colocar Especialistas em alquimia Aqui Design Isso aqui Isso aqui Vão ser os Alchemy Specialistas E tá ótimo Deixa eu dar um random Aqui nesse banner Ótimo Isso aí Perfeito Então fundado Com sucesso Temos as três casas Nós podemos de fato Continuar a nossa aventura O que eu vou fazer Eu vou encerrar Esse primeiro episódio Eu espero que vocês tenham gostado Isso aqui é a prévia Do que vai ser a nossa Spellcaster Waka Company Começamos Não tão bem Os nossos objetivos Estão um pouquinho desalinhados Com o que a gente iniciou Mas não tá tão ruim também Dá pra cumprir Tá Vai ser difícil Vai ser difícil Mas espero ter vocês comigo Um abraço lá E até mais galera Tchau tchau